Na porta de uma bodega Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá armando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá armando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois esquece de vez Vem! Pra cantar comigo, meus irmãos Ó o Príncipe Fernando, vem aqui, vem! Simbora, Pedro! Se for pra ir embora Já passou da hora De você sair Afinal você também nunca fez questão De ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua Finge o mentirê Você vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando um corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando um corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Beijando um corpo meu Beijando um corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo Ou já se esqueceu Ou já se esqueceu Esqueceu Arrô, sucesso, menino